Hoje o babado é forte. Se você é amante de café e toma uma xícara depois de comer, vem cá, me dá sua mão que a gente vai ter que conversar. Vou falar de uma vez. Tomar café depois do almoço ou do jantar é ruim. Já ouvi os baias. Eu vou ficar sem amigos depois desse vídeo. Calma, eu explico. O café é uma delícia e traz vários benefícios, mas ele tem substâncias que atrapalham na absorção de nutrientes. Você vai comer um prato lindo. Com carne, vegetal, feijão, mas depois tomou um expresso. O café tem substâncias como taninas, que comprometem a absorção de ferro desses alimentos. E seu corpo não recebe todo o ferro que ingeriu. O café também pode prejudicar o zinco e o cobre. E se você tomar uma jarra, pode comprometer até a absorção do cálcio. Enquanto o café atrapalha na absorção, a vitamina C facilita. Você vai me bater se eu falar pra você trocar o pingado pós-almoço? Por isso, químio de laranja? Mas não surta. Não é que essa baixa absorção afete a saúde. Vai depender da sua alimentação como um todo. Se você é saudável e come bem, dificilmente vai ter problema só por causa do café. Agora, se você tem dificuldade de manter a alimentação saudável, quem nunca, né? Ou se tem anemia, por exemplo, é melhor ficar atento. E o café não é vilão. Uma nutricionista me contou que ele até estimula o intestino e a digestão. Mas pra não prejudicar, tem que tomar duas horas antes ou depois das refeições. Estudos comprovam que a cafeína pode melhorar o humor, ajudar no raciocínio, na memória, aliviar o estresse. Mas a dose máxima recomendada é de três xícaras por dia, hein? Se controla! Tchau! 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 Tchau!